Vamos ao vivo agora com o Antônio Luiz, porque o Antônio Luiz está nas ruas da cidade e vai trazer pra gente agora as primeiras informações do setor policial. Final de semana marcado por muitos acidentes de trânsito, Antônio Luiz. Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Olha, mais outra bela imagem do Max Silva aqui. Bom dia, bom dia pra você que se liga aqui no RCN Notícias. Bom dia, Ana. Bom dia, Fernando. As notícias não são tão agradáveis assim em relação ao trânsito aqui de Três Lagos. Final de semana marcado por muitos acidentes que foram atendidos pelo 5º Grupamento de Bombeiros. Na tarde de domingo, aconteceu um capotamento na Ijúdiotomé, na altura do número 1060, e a vítima foi atendida pelo SAMU e os militares fizeram os procedimentos de acordo com o protocolo de resgate e o local também foi entregue à Polícia Militar. O carro capotou, gente. Coisa feia. Outro acidente bastante feio de se ver, mas graças a Deus, sem vítima, aconteceu no domingo à noite, quando o 5º Grupamento também atendeu na Ijúdiotomé, pertinho ali no alto da Boa Vista. E as vítimas recusaram o atendimento, apesar do carro estar aí tombado, ficou de lado. As vítimas não quiseram atendimento, mas estavam sob efeito de álcool. E daí a Polícia Militar levou-os. Foram embora. Foram ter uma noite diferente depois desse acidente. Para fechar ainda, no domingo à noite, aconteceu mais um acidente, dessa vez, entre um carro e uma moto, na Mário Mancini, com a Eurides Tiagas Cruz. E a vítima da motocicleta estava consciente, estava orientada, mas ficou ali, deitada no solo, esperou o atendimento dos bombeiros. Essa, sim, teve quatro dentes quebrados com a colisão. E a parte superior da boca também ficou com um hematoma muito grande, no olho também. E ela foi imobilizada e foi conduzida ao hospital auxiliadora e foi assistida pela equipe de enfermagem. Ou seja, o nosso trânsito, o trânsito da nossa cidade, está cada vez pior. E quando chega o final de semana, então, que os ânimos parecem se exaltar, aí piora mais ainda, né, Ana? Com certeza, Antônio Luiz. Lamentável essa situação. A gente fala diariamente aqui a respeito de acidentes de trânsito. Praticamente todos os dias tem um acidente acontecendo em Três Lagoas. Todos os dias. Às vezes, quando não tem vítima, a polícia militar nem comparece, né? Então, nem é feito o boletim de ocorrência. Mas todos os dias tem acidente e, aos finais de semana, não precisa nem falar. A situação se agrava cada vez mais, aos finais de semana, por quê? As pessoas acabam ingerindo bebida, dirige e não dá certo, né? Não é uma combinação perfeita, volante e bebida, é onde acaba acontecendo esses acidentes de trânsito. Esse acidente que a gente viu imagens, pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, do carro que capotou, chama a atenção. Como que é assim, né, gente? A pessoa perde o controle do veículo em uma rua, em boas condições de tráfego. É o caso da rua Egídio Tomé, em plena luz do dia. Como que capota o veículo assim do nada, né? Então, é umas coisas que... complicado, difícil da gente entender e compreender. E fica aí, para as autoridades de trânsito, analisar esses acidentes que têm acontecido em Três Lagoas. O Corpo de Bombeiros teve bastante trabalho neste final de semana, atendendo aí essas ocorrências de trânsito. Graças a Deus, nesse caso aí, tá tudo bem, tudo tranquilo. Foi só o capotamento, danos materiais. Ainda bem que não tivemos vítima. Agora, o outro acidente de trânsito, né, Totó, que você estava falando aí, que aconteceu aqui na região do bairro Vila Nova, em que a mulher, a motociclista, acabou tendo ferimentos, perdeu dente. Olha, graças a Deus que não morreu, né? Poderia ser uma situação ainda mais complicada. É pessoas que não respeitam a preferencial, que furam o sinal, que não param onde que tem que parar. E aí ela não está colocando apenas a vida dela em risco, mas a vida de outros, a vida de terceiros, como é o caso desta mulher, que foi arremessada pra longe e teve várias escoriações, inclusive, nos dentes, na boca, né? Lamentável, Totó, tudo isso que a gente tem falado. E por isso que a gente pede a colaboração da população, consciência no trânsito. Você precisa dirigir, não só pra você, como para os outros também. O trânsito tem que ser analisado como um todo, né? Mesmo que você está na preferencial, andar em velocidade permitida, nunca andar em excesso de velocidade, usar o cinto de segurança, não dirigir falando ao celular, e é tudo isso que a gente tem visto nas ruas da cidade. Basta a gente ficar um minuto aí, 15 minutos nas ruas, pra gente se deparar com várias imprudências no trânsito. Não é mesmo, Antônio Luiz? Pois é, Ana. Resumindo, basicamente, tudo isso que você disse aí é atenção. A gente tem que ter uma atenção incrível. Às vezes a gente acha que dirigir é uma coisa solitária, mas não. É um exercício coletivo. Você está cuidando de você e tem que cuidar dos outros também. Essa atenção vai... Às vezes a gente começa a apontar culpados, mas, na verdade, a gente tem que olhar justamente na pecinha que está entre o volante e o encosto do banco. Ou seja, é você mesmo, ou nós mesmos. Nós somos responsáveis para ter um trânsito de qualidade, um trânsito que tenha respeito para com o próximo. E essa atenção tem que haver realmente. A gente tem que prestar, principalmente aqui no nosso trânsito de Três Lagoas, onde nós temos mais ciclistas. É um terreno plano, favorece a isso. E os carros não são os eleitos os principais no trânsito, não. A gente tem que tomar cuidado com todos. Inclusive, daí eu já vou colocar aqui, vamos estender, né? Inclusive os pedestres, né? Que, às vezes, deixam de andar na calçada, que é o lugar deles, e acabam usando a via que é dos veículos. Então, vamos lá.